Se eu disser para vocês o nome Brasil Paralelo, esse nome é familiar para vocês? Por favor, façam um serviço ao possível futuro deste país. Comecem a ler o que a direita tem produzido com seriedade, sem caricatura. Comecem a assistir os youtubers de direita com seriedade. Comecem a assistir os programas tele-evangélicos com seriedade e assistam, sobretudo, a programação do Brasil Paralelo. O que é o Brasil Paralelo? É uma produtora de direita que, no pequeno livro que eu quero escrever, eu estou comparando o Brasil Paralelo ao Ipês. O Brasil Paralelo é o Ipês do século XXI. Sendo que o Ipês preparou o tomado do poder. O Brasil Paralelo pretende preparar a perpetuação do poder. É mais perigoso ainda. O que é o Brasil Paralelo? Aí vai ficar claro, Cristina, o que eu mencionei. É uma produtora do Rio Grande do Sul, que hoje está tão enriquecida que está em São Paulo, não está mais no Rio Grande do Sul. Ela é uma produtora que atinge aproximadamente 25 milhões de brasileiros, que produziu um documentário chamado Brasil, em 1964, Brasil, entre armas e livros. O subtítulo é tirado completamente do orvil. O argumento é muito simples. Em 1964, os militares ganharam a batalha das armas. No entanto, perderam a guerra. Porque perderam a guerra dos livros. E na fantasia delirante do orvil e do Brasil Paralelo, e de Olavo de Carvalho, e da guerra cultural bolsonarista, houve um acordo de bastidores. Isso é dito no filme. Entre os generais e a esquerda. E o acordo era, uma parte vai morrer na guinada, na luta armada, mas a outra parte vai para a universidade. Eu não sei como é que você consegue fazer um acordo desse, Cristina. Como é que você convence a parte que vai morrer a morrer mesmo. Já que a outra parte é para um ponto de vista para a universidade. A não ser que a universidade seja um lugar tão ruim que seja melhor a morrer. É absurdo. É totalmente absurdo. Mas essa é a ideia. Então, os militares, em 64, venceram pelas armas, a batalha das armas, mas perderam a guerra porque não cuidaram suficientemente dos livros. Analogia estabelecida por Olavo de Carvalho e pelos seus seguidores. De igual modo, a vitória eleitoral de Jair, Messias, Bolsonaro, é uma batalha importante. Mas a guerra é cultural. Mas o que é guerra cultural nesta acepção? Não é na acepção da disputa de valores. É na eliminação do outro. Mas, não, João, você está dizendo isso porque você é um esquerdopata. Não, porque eu assisto os vídeos e eu leio os livros da direita. E eu vou recomendar dois vídeos do Instituto Borborema, que é um instituto conservador de Campina Grande. Vejam, por favor, a palestra Guerra Cultural de Francisco Escocinho. Assistam. Então, entre o minuto 20 e 30, provavelmente 25 a 27, ele diz o seguinte. Ele diz assim. O que é estar numa guerra? É quando você se recusa a escutar o outro. É quando você não escuta o outro. É quando você nega totalmente a existência do outro. É quando você elimina o outro. Isso não é guerra cultural. Isso é uma outra coisa. Isso pode ser o UFC da política. Isso não é guerra cultural. Segundo vídeo que eu recomendo. Escocinho. Escreve também para a Gazeta do Povo. Segundo vídeo que eu recomendo. Ah, o do Filipe Alianzio Bragança. TV Cultura, Guerra Cultural, Eliminar. Eu tenho uma compilação de vídeos assim. Brasil Paralelo. Eles têm um conjunto inumerável de vídeos gratuitamente disponíveis na internet. Uma estética muito tradicional, uma espécie de history. Channel, ou National Geographic. E uma concepção da história brasileira que não é nem sequer conservadora. É delirante. É delirante. Com erros historiográficos e erros factuais que são absolutamente avassaladores. Embora, isso que a esquerda precisa fazer, tecnicamente bem feitos, embora tradicionais, com grande apelo emocional, que já atingiu 25 milhões de brasileiros. Eles têm uma série de seis documentários que eu recomendo muito que se assista. Tem uma história do Brasil em seis documentários. Começa com os visigodos. O Eduardo Bolsonaro, este insígnio deputado, que declarou há pouco tempo que para ser conservador não é preciso ler. É inconcebível que um conservador norte-americano, britânico, europeu em geral, envolvido numa guerra cultural, é inconcebível que ele afirmasse. Para ser conservador não é preciso ler. Ora, para ser qualquer coisa é preciso ler. Porque se não se lê, o que se pode ser é o Eduardo Bolsonaro. Então, o Brasil Paralelo realiza hoje o que o IP já realizou no século XX. Não importa. Então, já temos dois tripés. A guerra cultural bolsonarista implica a tradução inesperada da doutrina de segurança nacional que implica, pela lei de segurança nacional, a eliminação do inimigo. Lembrem-se que a pena de morte abolida no Brasil, no Império, depois do famoso caso Mota Coqueiro, que o José do Patrocínio escreveu um dos primeiros romances históricos de tese do Brasil, Mota Coqueiro. A pena de morte voltou no Brasil, na ditadura militar. A lei de segurança nacional previa a pena de morte. A eliminação do outro. Mas como é que isso pode ser feito no regime democrático? A mediação foi dada pelo Orville. Existe, desde sempre, na história republicana brasileira, um movimento subterrâneo da esquerda internacional tentando impor ao Brasil a ditadura do proletariado. Portanto, quem é de esquerda no Brasil não é apenas alguém, que é o meu caso, que expose uma visão de mundo oposta a quem é de direita. E eu não tenho nenhum problema de dialogar com pessoas de direita. Eu tenho amigos que são bolsonaristas, que são da academia, que votaram no Bolsonaro. São meus amigos, eu os respeito intelectualmente, eu dialogo com eles. Durante um tempo, eu participei de um podcast que se chamava Bipolar, em que havia um jornalista que fazia mediação, havia um brilhante jovem sociólogo de Pernambuco chamado Eduardo Matos Alencar, que é um bolsonarista. E eu, que durante sete, oito meses, nós tínhamos um programa quinzenal, às vezes mensal, em que nós dialogávamos, expondo os nossos pontos de vista. Portanto, ser de esquerda, não quer dizer que você come criancinha, não quer dizer que você está assoldo de um movimento internacional, cuja finalidade é a criação de uma ditadura do proletariado, cuja dimensão de um país continental seria o equivalente à China. Essa é uma narrativa delirante. É esta a narrativa delirante que mobiliza a milícia digital bolsonarista, não é outra. E hoje, neste país, o Brasil Paralelo, a produtora Brasil Paralelo, tem a função similar do IPs no golpe de 64. Então, já temos aqui, do tripé, dois pés. Ou do tríptico, já temos o painel central e o painel lateral. O painel central é a doutrina de segurança nacional, a eliminação do outro. Há um vídeo, e não se surpreendam, eu digo, eu disse para vocês, eu realmente assisto os vídeos da direita com atenção, eu tenho um caderninho de anotações, os vídeos, minutagem anotada. No minuto 25 e 32, disse tal, eu anoto. Eu recomendo demais o vídeo, o primeiro vídeo do ministro da educação, decunho o nome, não me quero acordar, que no exterior ele faz uma palestra junto com seu irmão. E ele diz, o que eu faço é a aplicação do Olavo de Carvalho para a universidade. Alguém aqui já viu esse vídeo? Mas precisa. Caso contrário, nós não sabemos contra o que nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra a guerra cultural europeia e norte-americana. Não é isto. É muito diferente, é muito pior, é muito mais perigoso, é mais perigoso do que a ditadura militar. Eu vou explicar o porquê. Diz o ministro que ele adota o método Olavo de Carvalho. Como é isso ele diz? Quando alguém de esquerda vem falar comigo, eu xingo. Mas de fato, de fato, não é fácil hoje, alguém de esquerda como eu, que vocês percebem o que eu estou dizendo, porque eu sou uma pessoa bastante aberta. Eu leio o que eles escrevem. Nos primeiros dez minutos da minha fala, eu fiz uma elogia à direita, ou não? As quatro razões de ascensão da direita. Não é de uma certa medida um elogio? Eu estou reconhecendo o que eles fizeram para fortalecer a sua musculatura e para chegar ao poder. Eu não consigo... as pessoas não dialogam comigo. Na segunda frase, eu sou esquerdopata. É uma técnica. Não é porque sejam ignorantes, não é porque não sejam capazes, não é porque sejam alfabetos funcionais. Abandonemos a caricatura, passemos a caracterização. Esta é a técnica da doutrina de segurança nacional, aplicada em tempos democráticos. Porque em tempos democráticos, você não pode simplesmente eliminar o outro. Você não pode simplesmente desaparecer com alguém que diga o que eu estou dizendo agora. O que você pode fazer, então, na guerra cultural? Você destrói as instituições. Você não pode eliminar o indivíduo nas condições democráticas. Embora, em mais de uma ocasião, o atual presidente já nos brindou com seu teor, com sua função autoritária, na campanha, dizendo que iam todos para a ponta da praia. Vocês sabem o que isso significa ir para a ponta da praia no jargão militar? Ah, vocês têm que ir à ponta da praia, executar inimigo. Ponta da praia, executar inimigo. Há pouco tempo, já presidente em Poçado, ele disse, ah, se eu pudesse, eu confinava todos esses ambientalistas na Amazônia. Mas, isto é uma retórica. Agora, o que faz a milícia bolsonarista, senão, eliminar simbolicamente os seus adversários? Qual é o propósito da milícia bolsonarista, senão, a eliminação simbólica, o cancelamento? Mas, isto não é possível do ponto de vista físico. E é preciso que nós compreendamos o que está em jogo, para que não seja possível. Deixa eu só completar o raciocínio. Então, do que se trata agora, é de eliminar as instituições.